Fala players! Trazendo hoje Monster Masters novamente, um jogo estilo Pokémon para celular. Deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Esse jogo aqui é contra outros jogadores em tempo real. Vamos lá, o cara começou de mal o Kid, a gente consegue dar um golpe nele rapidão aqui, antes dele ficar vulnerável. Vamos puxar o coelho aqui para cima dele. O coelho é um contra natural dele, porque o coelho acerta ele mesmo na invulnerabilidade. Tchau. Vamos continuar com o coelho, porque essa parece que vai ser uma partida mais fácil. Caramba, o cara é o Death Flash, velho. Vamos mudar de bicho aqui, velho. Ele me deixa paralisado, isso aí é tenso. E esse já foi. Agora ele veio com o Shubi. Esse aí a gente consegue conterar aqui. Consegue conterar ele na agilidade. Isso aqui também dá para conterar. Um, dois, casta agora e... Errou. Muito fácil conterar ele com esse bicho. Agora ele vai ficar imortal ali. Por um tempo. E tchau para esse aí também. Mascaeiro. Ninguém acertou ninguém. Agora ele toma. Vou trocar de bicho aqui. Vamos voar também. Uh, se acertava ele morria. Mas vai acertar... Não. Ele tá cheio de buff ali. Por isso que tá difícil de eu acertar ele. Mas agora vai. Tailuna. Tailuna acho que eu vou puxar a planta. A planta é boa. Vamos usar aqui um negócio desse aqui. Se der tempo né. Porque é bem lenta essa skill aqui. Vai dar tempo sim. Dessa vez vai. Usou eco. Dá pra esse cara aí que acabou. Vamos usar um rejuvenescer. Nem precisou. Nem precisou. Nem precisou. Acho que a gente pode pegar um grande baú aqui agora. Duas jamas e ouro. A gente precisa de ouro pra evoluir esse cara aqui. Evolui não. Subiu o nível dele. Na real que já dá né. Eu ainda não joguei com esse cara aqui. Eu vou testar ele agora. Vamos ver. Furioso. Atributos. Ah, a armadura dele é pedra. Complica um pouco né. Vamos ver como que fica assim. Você vai ficar. Resistente o suficiente. Vamos ver as habilidades dele também. Bola de fogo. É isso aqui. Acho que eu vou tirar. Armadura de obsidiana. Elmo de obsidiana. A gente quer armadura. Não quer Elmo não. E chama de fúria ou inferno. Acho que eu vou de inferno. Não dá pra tirar aquilo ali. Acho que inferno vai ser melhor que pedra ali no caso. Vamos. Bom, ok. Vamos. Vamos testar ele aí. Vou colocar ele no lugar do. Vou colocar ele no lugar do pássaro. Foi né. Foi. Acho que eu vou colocar ele em primeiro aqui também. Para testar ele. Bora lá então. Vamos testar esse bicho aí. Me parece que ele é um bicho bem forte. Só que contra Skipper ele é meio ruim né. Porque dá pra skippar fácil das skills dele. Chegamos na arena. Vamos puxar aqui já uma armadura. Nossa. Que demora para puxar a armadura velho. Vou puxar de novo a armadura. Ixi. Acho que ele vai conseguir me bater antes. Cobrou o pé aí. É o bicho é bem resistente mesmo. Ele aguentou as pancadas desse cara ali velho. Que é um dos mais fortes aí. Bravo. Agora ele me mata que esse negócio aí vai fortalecendo a cada hit. Mas também tem coelho aqui né. Geada. Que dano. Tá morreu. Agora eu acho que vou morrer também. Da nada não. Não sei se foi uma boa troca se era meu pássaro por isso aí não. Mas de boa. De boa. Ele puxou o coelhinho dele. Se ele for bom de coelho ele pode ganhar de mim fácil fácil. Tá. Esse gelo aí vai acabar já já. E aí. 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 Esta. Ele chegou. Tomando. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Colocar de monstrinho, e fim de jogo, acabou. É isso, então é isso, players, foi mais um episódio de Monster Masters, um jogo estilo Pokémon para celular, então é isso, valeu, falou e até mais.